Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo hoje eu quero falar com você sobre proteção de máquinas. Este é um assunto que eu queria falar já há bastante tempo, mas eu vim protelando, protelando, aguardando as mudanças na referida norma, que é a NR12, que trata disso. Mas eu quero contar para você um pouquinho aqui, rapidamente, nesse vídeo bem curtinho, a história da proteção de máquinas. Para você ter uma noção, não existia norma brasileira que falava de proteção de máquinas há 20, 30 anos, 25, 30 anos atrás. Então existiam as empresas americanas que já existiam iniciativas, procedimentos das empresas americanas que falavam de proteção, como falavam de bloqueio, que a gente chamava de loto, né, lockout and tagout, e de proteções também. Então as empresas tinham um book de proteções de máquinas, e aí tinha padronização das proteções para cada tipo de equipamento, e assim ia replicando entre as unidades daquela mesma empresa. Só que o Brasil foi evoluindo... Não encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. Apareceu aqui, a Siri falou aqui, deixa eu desligar a Siri. Aí as empresas também foram evoluindo, e as normas brasileiras também, e aí surgiu a NR12. Só que lá atrás, quando surgiu a NR12, se falava muito sobre proteção de máquinas injetoras, né, de plástico, que as pessoas sofriam muito acidente com essas máquinas. Depois, passou-se um tempo, a norma também evoluiu um pouquinho mais, e passou a falar sobre prensas. Você lembra disso que tinha lá o PRMP, que a gente falava, né, que é o Programa de Proteção de Segurança de Prensas, e assim por diante. Tinha um nome cumprido, né. Ficou restrito a esse tipo de máquinas. E depois, com o tempo, ela foi evoluindo, e hoje ela abrange quase que totalmente as máquinas, né, e aí fala um pouquinho mais sobre partes móveis, né. Então, proteção de partes móveis. Aí abrange quase todas as máquinas e equipamentos de todos os ramos de atividade. Então, vou falar um pouquinho pra você rapidinho, eu quis passar esse cenário, pra não ficar um vídeo muito longo. No meu canal, sempre eu tentei trazer as situações de forma bem transparente, bem direta pra você. E duas coisas importantes a respeito de proteção. Existe a proteção parcial e a proteção total. A parcial, o próprio nome já diz, é aquela que protege apenas uma parte, das partes perigosas de uma máquina, que possam te puxar, te prender, prensar, enfim. Aquelas partes perigosas, que a gente chama, aquele ponto de perigo ali, do equipamento. E ali, existe uma forma de você proteger, que seria a proteção parcial. Apenas uma face, apenas uma parte. Essa não é a melhor maneira de fazer uma proteção, um programa de proteção dentro da sua empresa. O que que sempre a gente adota? A proteção total. Todas as partes perigosas do equipamento, da máquina, devem ser protegidas. E não só protegidas, pintadas da maneira adequada, da cor adequada, né? Que normalmente a parte externa é amarela, e a parte interna é laranja. E as aberturas também, caso sejam necessárias telas, as grades, né? Para você ver o funcionamento do equipamento lá dentro. Dependendo da distância que esteja do ponto de perigo, você tem que deixar uma abertura mínima, ou pode deixar uma maior, dependendo dessa distância. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as medidas, né? Tudo está relacionado ao nosso corpo. E aí, a medida, a distância do ponto de perigo da proteção de máquinas, também tem a ver com a distância do nosso braço aqui. Mas isso eu falo num outro vídeo. Beleza? Então, o pulo do gato para você. Proteção de partes móveis. Todas as partes perigosas precisam estar protegidas. E a proteção total é a melhor saída. Aí, com a pintura adequada e com as sinalizações. Perigo não se aproxime, risco de prensamento e assim por diante. Em manutenção, bloqueia esse equipamento quando dá retirada dessa proteção. Essas informações devem estar sempre no entorno deste equipamento. Ok? Então, gente, deixar essa dica aí para vocês. E sabe por que eu faço isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Tendo aqui uma moega que a gente faz a garapa lá no interior de São Paulo. Ela foi criada. E eu queria aqui agradecer o Teodoro que permitiu que eu usasse as imagens para poder ensinar vocês um pouquinho mais sobre a aplicação das normas de saúde e segurança de forma prática. Que essa é a minha intenção nesse canal. Ok? Então, eu vou rodar o vídeo aqui, ó. Para mostrar essa moega dele. Ele está lá passando já as tiras de cana, né? Que corta a cana pelo meio. Vai enfiando aí. Tem ali a parte interna. E eu vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar. Olha só que interessante, ó. Toda a moega dele, as partes móveis que possam prender e ferir gravemente uma pessoa, elas estão completamente protegidas com essa proteção amarela aqui e essa cinza. O que que isso significa? Aí já vai uma dica para vocês. Duas... Dois tipos de proteção que existem. A proteção parcial e a proteção total. O que seria proteção parcial? O próprio nome já está dizendo. É aquilo que protege alguma coisa só, parcialmente, as partes que possam machucar ou ferir alguém. A proteção total é o mais indicado. É que você fecha todo o ponto de perigo e você não consegue colocar a sua mão em nenhum dos lados daquele equipamento. E aí você não tem um pressamento, um esmagamento ou engolfamento. É quando te puxa para dentro do equipamento, tá? Então eu vou mostrar umas características aqui. Nesse caso, essa moega está de parabéns. Ela tem proteção total. Vamos lá. Aqui, ó. Eu faria aqui uma... Só uma mudança aqui. Deixa eu mudar aqui de posição. Neste ponto, que é onde ele coloca a cana, ele tem uma abertura. Tem que ter, senão você não consegue colocar a cana. E ele tem até uma dobradiça aqui que deveria ter uma tampinha que você fecha para não entrar depois animais, né? Quando não estiver fora de uso. Mas aqui tem um problema. Essa distância, ela, quanto maior for e mais estreita, é melhor para a segurança. Porque dificulta você colocar a mão lá e atingir de forma inadvertida, né? De forma acidental, a parte que pode esmagar seu dedo lá dentro. Vamos supor que alguma coisa caia lá e a pessoa for tentar tirar. Isso é um risco com a moega funcionando. Então eu faria aqui uma adaptação. Deixaria maior esse pescoço, né? Esse gargalo aí. E diminuiria um pouquinho mais a espessura. De tal forma que não coubesse a mão da gente. Ou de uma criança. Então vai estar de parabéns. Tá vendo? Deixaria maior aqui essa parte de acinóxia aqui. Ou de galvanizado. E a parte da saída também. Deixaria maior aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Essas duas partes eu deixaria um pouquinho maior e mais achatado para que não coubesse uma mão aqui enfiada. Tá? E com uma curvatura um pouquinho acentuada de tal forma que você não consiga enfiar sua mão. Agora, enquanto o resto está perfeito. A proteção aqui tem uma sinalização aqui também é bom. Quanto mais sinalização tiver, é melhor. Tipo, perigo, risco de esmagamento, não coloque a sua mão aqui com equipamento em funcionamento, bloqueio, tiro de energia, né? Aqui, ó. Eu não consegui filmar direito, mas desse lado, nesse pontinho preto que eu estou com o mouse aqui, nós temos a chave, né? Liga e desliga. Então aqui eu faria uma proteção, né? De tal forma que eu pudesse prender essa chave e deixar com cadeado para que ninguém use, a não ser a pessoa que está treinada e autorizada a fazer isso, que no caso aqui é o Teodoro, né? Uma criança viria aqui e ligaria isso aí, é um perigo. Então eu deixaria isso aqui bloqueado com cadeado. Tá? E deixaria um botão aqui fixado em cima dessa proteção ou aqui, um botão suco que a gente fala de parada de emergência. Que qualquer coisa que aconteça, você rapidamente, com o cotovelo, com o braço, com a mão mesmo fechada, aberta, você bate e a máquina para. Tchau, até o próximo vídeo. Ah, eu não tenho falado e você não tem o pedido. Agora, você que assistiu esse vídeo até o final, se inscreva no meu canal. 98% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então, se inscreva no canal se as informações são úteis para vocês. Comente nas suas redes sociais e ative o sininho ali, que você vai ser avisado sempre quando eu postar um novo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho